Um dia você acorda e se dá conta de que não tem mais certeza de quem são os heróis. Você é um agente federal envolvido em um programa secreto do FBI. Extra-oficial. Que coisas ruins você faz? Arrombamento e invasão. Coerição física. O que imaginar, provavelmente já fiz. Assassinato? Isso não está no meu menu. Vávão! Gabi, estive pensando. Acho que está na hora de eu me aposentar. Não. Travis, não é uma opção. Eu sei que não fui um ótimo pai, mas eu gostaria de ser o melhor avô possível. A Natalie não precisa de um mercenário como você. Estou escrevendo sobre essa história há mais de um ano. O governo dos Estados Unidos está matando pessoas inocentes sobre o pretexto de proteger a democracia. Sob ordens de quem? Do diretor do FBI. Quantos mais tem que morrer para você parar de fingir que não vê? Você precisa abrir um jogo, Gabi. Está confuso sobre o nosso relacionamento. Você é minha arma. Você trabalha para mim. Eu estou fora. Demonstre um pouco de gratidão se quiser uma vida normal. Para mim, acabou. Cadê a minha família? Se eu descobrir que você tem algo a ver com o desaparecimento da minha neta, vai precisar de mais homens. Você vai estar morto antes do dia acabar. Tudo o que eu fiz foi para você. Vai mesmo atirar em mim, Travis? Sim, eu vou. Vovô, você é um mocinho? Eu quero ser. Agente das Sombras Somente nos cinemas